Eu posso te benzer? Já deixe nos comentários, eu sou protegido. Feche seus olhos, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, despertar em você a cura que você merece, a proteção que você merece. Em nome da água, em nome do fogo, em nome do ar, em nome da terra, você está protegido, você está amparado, você está abençoado. Essa luz se estende ao seu lar, ao seu trabalho, à sua família, a todos que te circundam. Sinta-se abençoado, sinta-se protegido, sinta-se imantado pela luz do Criador, pela misericórdia divina, pelo seu âmbito da guarda que te abençoa, te proteja e te guia. Hoje e sempre, sinta essa bênção, sinta essa proteção, sinta-se em paz, sinta-se renovado, sinta-se abençoado, sinta-se protegido. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Que a misericórdia divina te abençoe, hoje e sempre. Se você gostou desse belezimento, deixe nos comentários. Que Jesus te ilumine e te guarde, hoje e sempre.